Certo, certo, vem aí Pronto, 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 pronto Minhas colegas de trabalho, minhas amigas de casa Você, você é meu telespectador Muito boa noite E eu estou aqui hoje para apresentar Para apresentar um programa novo É um programa novo que eu trouxe dos Estados Unidos Chamado Onde Anda Você O programa Onde Anda Você é apresentado com muito sucesso na TV americana Pelo americano Chuck Berry E eu comprei esse programa que eu achei muito interessante Porque é o seguinte, atores, cantores, atrizes Pessoas ligadas à arte, de um modo geral Que já fizeram sucesso E hoje não estão mais nas TVs Não estão mais no cinema Não estão mais gravando discos E a gente sabe que hoje em dia não está muito fácil E então a produção vai atrás de uma pessoa dessa Que o público já conheceu E traz para dizer Onde anda você, não é mesmo? O Lombardi, quem é que participa do primeiro Onde Anda Você? É você, Lombardi! Não, não sou eu Mas quem vai participar É o rei da dor de cotovelo, Silvio Jamelão! Quem sou eu Pra ter direitos exclusivos sobre ela Se já não posso sustentar os sonhos dela Se nada tenho e cada um faz o que tem Quem sou eu Pra sufocar a solidão daquela boca Que hoje diz que é matriz e quase louca Quando brigamos diz que é filial Afinal, se amar demais passou a ser o meu defeito É bem possível que eu não tenha mais direito De ser matriz por ter somente amor pra dar Amor pra dar Que afinal, o que ela fez Sem conseguir me desprezando Se a sua sina sempre é voltar chorando Arrependida, me pedindo Para ficar Para ficar Quem está caminando vir Sou uma voz Viva 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 Vale Mas Viva 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 Obrigado.